Gravação iniciada, terceira e última parte da sessão de quinta, período da tarde. Então, aí, continuando o item 15, vou alterar meu voto, depois das ponderações do Dr. Clebson e do Dr. Pinheiro. Inclusive, como o Dr. Pinheiro, inclusive, observou a fiscalização no lançamento, inclusive, dá um pago legal lá do RIA. O artigo 8.4.1.1, que seria não apresentar declaração de rendimentos, conjugado aquele, a fiscalização fala que o contribuinte não atende a intimação, e, embora pudesse ser caracterizado por uma falta, por um atendimento incompleto, na verdade, quando a fiscalização ativiza essa expressão, vai dizer que o contribuinte sequer respondeu a intimação, que não aconteceu no caso. Então, acredito que a descrição aí dos fatos tenha sido incorreto, que seja a novidade do lançamento. Então, voto por declarar a novidade do lançamento. Conhecido o recurso, declara a novidade. Declarar o lançamento por visto material. Por visto material. Eu acompanho o voto relator. Anulidade por visto material. Acompanho. 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 Por unanimidade, o voto da aproveita do recurso voluntário para anular o lançamento por vício material. Com isso, a gente encerra a reunião de julgamento de janeiro. Vou parar a gravação. Acompanho. Acompanho. Obrigado.